Pessoal, vamos falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, que foi caçado, vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, que foi caçado ontem na Câmara Municipal. Vamos entender por que isso aconteceu e o que vai mudar daqui pra frente, né? Essas notícias foram sugeridas por Tainan, Peter Noel de Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gabriel Monteiro, pra quem não sabe, ele é um youtuber, é esse rapaz aqui, é um youtuber muito conhecido. Começou como um youtuber na polícia estadual, polícia militar aqui do Rio de Janeiro. Então ele começou a fazer vídeos na política, ficou muito conhecido. Aliás, isso é um fenômeno que tem acontecido. Vários PMs e pessoal da polícia civil também têm ficado conhecidos por fazerem vídeos no YouTube. E daí, em 2020, ele se elegeu vereador no Rio de Janeiro. E ao se eleger vereador, com uma votação muito boa, ele passou a adotar justamente uma linha bastante interessante no meu ponto de vista, né? Que é justamente exercer o papel de fiscalização da Câmara de Vereadores, né? Como vocês podem imaginar, Câmara de Vereador já não serve pra nada nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Quanto mais nas cidades pequenas, eu acho que é uma besteira haver Câmara de Vereadores, no final das contas. Mas se tem uma coisa que poderia fazer a Câmara de Vereadores é justamente fiscalizar o executivo, ver o que está acontecendo. E ele fez algumas ações nesse sentido. Por exemplo, ele passou a ir em UPAs durante a madrugada, em que o médico estava com fila de gente pra ser atendido e o médico estava dormindo dentro lá da UPA, lá no posto de socorro lá da prefeitura. E daí ele reclamava, fez filme, filmou o médico e coisa e tal. Isso deu uma confusão danada. E aquilo que eu falo pra vocês, eu nem sei se o que ele fez é legal ou não. Porque eu não sei como é que é o contrato desses médicos. Se o contrato permite que eles durmam, como é que é a situação ali, eu confesso que eu não sei. Mas o fato é, esse tipo de vídeo é algo que cai muito bem para a pessoa que está esperando atendimento na UPA, né? Porque realmente você ficar esperando lá de madrugada, horas e horas, atendimento médico, sabendo que o médico está dormindo lá dentro, é um absurdo. Então um vereador, uma pessoa normal, não pode entrar na UPA. Um vereador pode, em tese, porque ele tem o poder de fiscalização. Mas não foi só isso que ele fez, não. Ele fez, por exemplo, também uma visita ao depósito dos camelôs. Quando a prefeitura do Rio faz uma ação e pega as coisas dos camelôs, ela não pode ficar com aquilo pra ela. Ela tem que guardar num depósito até a decisão judicial no final, se o camelô estava certo, estava errado. Enfim, até terminar o processo todo. E daí ele fez essa investigação também num depósito, achou um monte de coisa quebrada, coisa faltando, coisa mal cuidada, alimento estragando e coisa e tal, porque a prefeitura não estava cuidando do que ela recolhia das ruas dos camelôs e coisa e tal. O que é também um absurdo. Eu acho que é uma grosseria absurda, principalmente na época da pandemia, o pessoal sofrendo, precisando ganhar um dinheiro, precisando trabalhar alguma coisa. E aí vem a prefeitura com um guardinha dizendo não, que não pode, e guardando mercadoria e apreendendo. Um absurdo completo. Enfim, fez essa visita no depósito também e fez uma série de outras ações desse tipo, sempre fiscalizando o executivo. E isso deu pra ele uma boa base eleitoral, o pessoal gosta muito dele aqui no Rio, ele é candidato agora a deputado federal, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ganhar e pode ser um grande puxador de votos. Mas enfim, o que aconteceu em determinado ponto, ele fez uma operação dessa com a máfia do guincho aqui no Rio. O que é a máfia do guincho? É uma máfia enorme que tem há bastante tempo aqui, que os caras saem recolhendo carro que está parado, às vezes até em lugar regular, mas eles tiram, aplicam multa e você tem que pagar pra tirar o carro lá do depósito, do guincho e coisa e tal. É um absurdo isso mesmo aqui no Rio de Janeiro. Eu já vi isso acontecer aqui na Rua do Catete, que é uma rua que teoricamente é proibido de parar, mas se você passar qualquer momento lá, tem um monte de carro parado. Ou seja, no final das contas é permitido parar. Já está definido isso pelo histórico do costume das pessoas. E aí passava o guincho recolhendo esse troço todo. Um absurdo completo isso, só pra roubar dinheiro. É uma máfia enorme que tem aqui no Rio de Janeiro, esse negócio de guincho. Deviam acabar todos, proibir isso aqui. Só que aí parece que ele pisou no calo de alguém grande, né? Alguém que está ganhando muito dinheiro com essa história toda. Alguém amigo do Eduardo Paes, do Dudu Malvadeza lá. E aí, ou seja, o que aconteceu? Esse cara, esse grande empresário, como é que é o nome dele? Fala aqui o nome dele. Ele chegou a oferecer 300 mil reais pro Gabriel Monteiro pra não divulgar o caso. Pra não divulgar o caso dos guinchos. O Gabriel Monteiro não só não aceitou, como filmou a coisa toda e botou o YouTube, ele oferecendo dinheiro pro Gabriel Monteiro pra não falar nada, né? Rafael Sorrilha é o nome do empresário que comprou os ex-assessores do Gabriel Monteiro. Aí o que aconteceu? Esse cara ofereceu dinheiro pro pessoal que trabalhava com o Gabriel Monteiro por qualquer podre, qualquer coisa que pudesse usar contra ele. E aí qual foi a principal coisa, o que mais pegou no final das contas? Teve um monte de coisa que eles levantaram lá. Não porque ele ia na rua e aí pedia pro garoto fingir que tava pedindo dinheiro, não sei o que lá, pra fazer um vídeo e coisa e tal. E o Gabriel Monteiro falou, não, é verdade, é porque era um vídeo encenando essa coisa. Não tem nada de errado, você pode fazer isso. Nada garante que aquilo ali... Ele não disse em momento nenhum que aquilo ali era uma situação real. Ele tava encenando ali o caso, nada de errado. E em determinado momento, só que o que pegou mesmo foi o seguinte, ele namora uma menina que tem menos de 18 anos. E olha só, a menina tem menos de 18 anos, mas não tem menos de 14. Então no Brasil, você sabe, existe um limite mínimo pra aceitação que é 14 anos de idade. Pessoas, homens e mulheres, acima de 14 anos. No dia que a pessoa fez 14 anos, ela já pode consentir, já pode fazer sexo por livre vontade. Já não é mais estupro presumido. Estupro presumido, pedofilia no Brasil é abaixo de 14 anos. É 13 anos vírgula alguma coisa. 14 já não é mais. Até entre 14 e 18 anos, se você oferecer dinheiro ou coisa assim, também é crime. Mas não é mais pedofilia, não é mais estupro presumido. Eu não lembro o nome. Tem um artigo lá que fala sobre favorecimento, enfim. E a partir dos 18 anos, evidentemente, se a pessoa aceitar, se não for nada de errado, não tem problema nenhum. No caso dele, ele tinha relação com a menina, era namoro, não era nenhuma relação esporádica. E a mãe da menina estava de acordo com a coisa toda. Então, tanto do ponto de vista da legislação brasileira, quanto do ponto de vista da ética libertária, não tinha nada de errado no que ele fez ali com a menina. Aí tem o caso da gravação. Parece que eles gravaram, ele gravou eles fazendo sexo. E daí, isso vazou através dos assessores. Você vê que realmente a questão ali toda foi o pessoal que traiu a confiança dele. O pessoal lá do Rafael Sorrilha deve ter pagado uma boa grana para esses assessores para destruir o cara. E esse é o resultado que você tem. Isso serve de alerta para um monte de gente. Serve de alerta para um monte de coisa. Primeira coisa, para o pessoal que está entrando na política agora, para saber que o jogo é sujo, meu amigo. Toma cuidado, porque o jogo é sujo na política. Não tem esse negócio de limites e acordos e lei. Lei. Você acha que nego liga para isso? Deputado, um monte de deputado, um monte de criminoso. Você acha que liga para isso? Enfim, no final das contas, esse cara contratou ou pagou para os ex-assessores. Os ex-assessores denunciaram um monte de coisa contra o Daniel, o Gabriel Monteiro. E, no final das contas, deu esse escândalo todo e ele acabou sendo afastado agora na Câmara de Vereadores. E, de novo, teve muito vereador falando não porque a situação ficou insustentável. Ou seja, também havia pressão desse pessoal contra os vereadores para afastar o cara. Ou seja, uma situação realmente complicada isso daí. Para você ver a força que tem o crime dentro do governo. O governo já é um crime, já é uma máfia. Então, só mostra essa proximidade entre criminosos e o governo. Só mostra o quanto eles têm poder lá dentro também. Então, de novo, eu não vi nada de errado do Gabriel Monteiro. Pode ter sido alguma coisa eticamente falha. Do tipo, ah, ele deveria, ele encenou com um menino ali na hora. Então, foi meio que uma enganação e coisa e tal. Pode ser que você considere moralmente questionável esse tipo de filmagem que ele fez ali para o YouTube e coisa e tal. Mas, sinceramente, crime não é. Não tem como ser. E mesmo o caso da menina, com o consentimento dela, com a mãe dela dando ok também, como que isso seria crime, né? Agora, é importante notar uma coisa também, né? Que, embora ele tenha sido cassado, ele não é mais vereador aqui no Rio de Janeiro, perdeu o mandato dele. Isso não vai fazer muita diferença para ele, não. Por quê? Porque ele já se candidatou a deputado federal. Então, ele muito provavelmente vai ganhar a eleição para deputado federal aqui, vai ser um puxador de voto do PL aqui. E o que que acontece? Pela lei brasileira, para haver a impugnação da candidatura dele, teria que ter acabado esse processo todo antes do início do registro da candidatura. Como já foi feito o registro da candidatura, como já passou todo esse processo, agora não pode haver a impugnação da candidatura dele. Apesar disso, existe um cara lá do PSOL aqui, um socialista xestelento aqui do Chico Alencar, aqui do PSOL, ele entrou com um pedido de cassação mesmo assim, impugnação da candidatura mesmo assim. Mas não deve dar nada, porque, como eu falei, isso tinha que ser feito antes de 5 de agosto, agora, em tese, não tem mais como esse impeachment dele causar a perda do direito de se candidatar, né? E, detalhe, isso ainda pode ser tentado, se ele ganhar a eleição, para impedir a diplomação dele. Mas é aquele negócio. Como a coisa, como ele já estava no processo, já estava sendo candidato antes do processo do impeachment, ele tem argumento para tomar posse, né? Aí, é lógico, chegando lá na Câmara dos Deputados, pode ser que o pessoal vote contra, para tirar ele, fazer o impeachment lá também. Pode ser, pode acontecer. Mas aí, eu já não sei se esse pessoal do crime aqui do Rio tem cacife o suficiente para influir na Câmara dos Deputados. Não duvido, não. Mas eu acho que não tem. Então, é bem possível que o Gabriel Monteiro, se tiver bons advogados, se conseguir ir cozinhando essa coisa toda na justiça, porque, lógico, o que ele vai fazer é entrar na justiça contra essa cassação dele, e daí vai fazer o processo todo lá, vai acabar sendo eleito e acabar tomando posse. Então, das situações ruins, a menos pior, né? De novo, deixar claro, eu não concordo com todas as opiniões do Gabriel Monteiro, eu sou um anarcocapitalista, sou um libertário, mas eu acho um absurdo que fizeram com ele. Tá na cara cristalino que isso aí é perseguição. E digo mais, a Rede Globo tá envolvida, porque a Rede Globo aqui ficava fazendo isso, cara. Era todo dia uma denúncia diferente sobre o Gabriel Monteiro. Era uma atrás da outra. E denúncia assim, não porque ele chamou o menino para gravar um vídeo ali na Lapa e não sei o que lá. Isso não é crime, isso não tem nada de errado, não tem nada de legal nisso. Como que isso vira um escândalo para aparecer em todos os telejornais? E aí, no dia seguinte, não, porque ele falou com o mendigo, para o mendigo fazer não sei o que, e virou um outro escândalo, como se fosse um crime isso, como se fosse uma coisa absurda. Ou seja, mostra o quê? O cara pagou dinheiro para os assessores, os assessores falaram que achavam que era podre dele. Ah, isso aqui não tem nada mais, dá um jeito de botar isso aí como se fosse um escândalo. Ou seja, claramente a Globo está a serviço do crime aqui no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.